E aí ae molequeada da menina mais um vídeo do tia lima se teia o le menino da menina mas ele sabe que a gente tem mais um cordão inicial de filmes de vídeo Esse dia até estava vendo o canal de um desesperado O cara, ai, a polícia olhou pra mim e eu faço um trumbo e meio O militar olhou pra mim e eu faço um trumbo e meio Olha no que deu Você na Blitz Monster, olha no que deu Ah, filha, você já está queimado, filha Queimou gostoso Que você não... Só por Deus, né, velho Botei a puta em cima da minha moto, olha no que deu Botei a mina pintada em cima do meu escape e olha no que deu Ah, filha, toma no teu zóio, vai Sem moral nenhuma pra falar Eu não faço um trumbo e meio Eu sou puro e velho motofilmador Puta que pariu Dois anos que eu tenho moto Dois anos e quatro meses Eu não preciso só fazer um trumbo e meio Aquele trumbo e meio Coisinho pra chamar a atenção É claro, quase tudo A pessoa quer assistir a ciclo, não quer foda-se Quer se inscrever no canal, não se inscreve Mas... Mas... Já sabia também o que ia chamar a atenção Que dó Colegio dos Playboy E pra aí, boyzona E pra aí 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 A CIDADE NO BRASIL FBI velho, o FBI na minha frente Olha o FBI Olha o cara pega uma placa assim FBI Olha gente, o FBI está no Brasil Socorro Ah moleque Me poupi Fui FBI FBI FBI, fui 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 가 Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma